Às vezes, justamente, o projeto que não foi votado porque um era contra, foi para aprovarem outro. Porque também, se ele precisa daqueles votos e ele quer negociar, aquele grupo de parlamentares, eles sabem que estão vendo o interesse dele, de certa forma, ter o nosso apoio. Então, ok, pode votar, mas e a nossa pauta? Como que a nossa pauta ganha com isso? A nossa pauta só perde? Se a nossa pauta só perder, eu vou continuar sendo contra. É, que faz até sentido, né? Sim. Caramba! Cara, que legal. E o que você acha que a pessoa pode fazer? E aí, sociedade civil, que você tem uma pauta. Aí, um determinado deputado ou grupo abraça a sua pauta. E aí, a sua pauta é travada em algum momento. Seja qual for. Como você acha que a pessoa pode fazer para evitar trancar uma pauta? Uma pessoa da sociedade civil ou mesmo um deputado, assim, tem alguma estratégia para evitar trancar a pauta? Sem dúvida. Pegando um pouco, primeiro respondendo de forma simplista, tem uma, acho que é a lei de Pareto. Custos difusos, benefícios concentrados. Como seria isso? Cheque se o seu projeto beneficia um grupo concentrado de pessoas que têm condições de se organizar em pró de determinada matéria. E se os custos dos benefícios que eles desejam estarão difusos de forma que não vale a pena para o resto das pessoas, da população, às vezes do governo, de atuar ativamente contra aquilo. Ou seja, e você tornar público também pode ajudar essa questão? Pode. Porque existe um tipo de... E aí que tá, é uma pressão salutar. Porque, assim, tem muita gente que acha que tornar público é você escancarar, fazer um cancelamento, uma coisa absurda. Eu acho que não, cara. Porque ali, querendo ou não, é um ser humano que foi eleito. Um ser humano que tem sentimentos, que tem ego, que tem medos e que... Eu acho que toda a pressão tem que ser inteligente. Sim. Nós queremos que as pessoas gostem de nós. Eles também querem. Eles também são pessoas comuns. Sim. Eles também querem isso. Então, como tornar a pauta algo positivo pra eles? Exatamente. O cara, ele olha a pauta assim, não, isso aqui eu não quero não. Isso aqui é contra os meus princípios. Mas, pô, o cara pensando melhor, às vezes vai um grupo lá conversar com um determinado parlamentar. Ele falou, pô, pensando bem, isso aqui não é tão contra o que eu penso. E, às vezes, o cara não conhece. Teve uma vez que eu vi no CQC, há uns 100 anos atrás, tá? Foi lá, 2010, cara. E aí, acho que entrevistaram um deputado, não lembro direito quem, mas era um deputado assim. Pô, deputado, por que você criou o projeto de lei que era contra os videogames, não sei o quê? É um projeto de lei meio maluco, entendeu? E aí, o deputado olhou pra pessoa, pra repórter, e ficou tipo assim, cara, eu nem sei, eu fiz isso, tá ligado? Então, o que eu acho, que deve ter, sim, óbvio, que são parlamentares bem atuantes, que sabem o que estão fazendo, sabem o que estão assinando, mas eu acho que também deve ter um grupo de parlamentares que fica despachando as coisas. Do tipo assim, ah, cria uns 10 PL aí, no randômico, que eu vou assinar e vamos levar isso adiante. Entendeu? Porque, às vezes, não sabe o que tá fazendo. Você acha que existe isso? Já ouvi boatos. É? É. Já ouvi boatos. Mas também pode acontecer dele, ele saber que aquele projeto faria outra coisa, beneficiaria outro grupo. Pode acontecer dele, do assessor dele, não terem parado pra pensar, ou não terem considerado, assim, seriamente, o quanto aquilo prejudicaria um outro setor, ou de como aquilo ali poderia parecer pra imprensa. Mas eu acho que isso aí é interessante, que, por exemplo, a pauta do projeto de lei 2630, pra TDH, que eu tenho acompanhado de perto, ele foi um pouquinho travado pela questão do novo, depois o novo soltou, foi feito alguns ajustes ali. Mas um dos pontos era o seguinte, cara, é muito complicado, você, ofere alguns princípios, você onerar uma empresa, no caso uma escola, né, que não possa fazer qualquer tipo de escolha ou de análise dos alunos que podem estar ali, né. Tipo assim, como se você ficasse completamente refém ao acaso. Por outro lado, esse ponto aí, ele é muito, eu acho que é muito polêmico, porque, por um lado, você tem a questão da empresa, que vai defender os seus interesses, mas, por outro, você também tem a questão do ser humano, que quer ser incluído, né. Como é que você pode rejeitar algum tipo de pessoa, como sendo não grata, entendeu? Então, você sabe que existe esse tipo de coisa. Então, é tudo isso, é tudo que você tem que negociar e mudar o ponto de vista, inclusive. Porque eu lembro que, quando eu fui lá conversar, em determinados momentos, eu mostrei, né, por A mais B, que, na verdade, fazer isso seria benéfico, né. Tornar esse tipo de obrigatoriedade seria benéfico, né. E aí a pessoa vai lá e pensa um pouco e muda de opinião. Então, tem coisa que é muito rasa, que é vista muito superficialmente, e ninguém vai lá explicar. Porque, às vezes, o parlamentar, ele não tem essa capacidade de fazer uma análise muito profunda. Ele tem uma equipe, ele é limitada, ele faz uma análise ali, mas, às vezes, falta um pouco também da sociedade civil se mobilizar para demonstrar para os deputados a importância de determinado projeto, de determinada pauta. Sim. O parlamentar, ele escuta um resumo da análise que o assessor fez. E, muitas vezes, o assessor, ele analisou 30 PLs em três dias. Ele olhou ali, né, tatatatata. Então... Então não rola, né. É. Você já... Como é que é a conversa entre as assessorias? Porque, por exemplo, eu acredito que deva ser tudo um rito bastante democrático. Por exemplo, tem partidos que são de extrema oposição, mas eles devem conversar em algum momento, nem através das suas assessorias, né. Eles conversam, geralmente, são assessorias que conversam entre si ou os parlamentares, mas, mesmo que sejam de partidos completamente opostos, eles vão lá e conversam, tomam um café, bem ali na cafeteria lá do Congresso. Como é que funciona isso daí? Depende do estilo do parlamentar. Tem parlamentar que ele prefere... Ele prefere que ele seja aquele que vai conversar com o outro. Tem parlamentares que, o quanto mais o assessor puder resolver para ele, melhor. Então, assim, não conseguiu resolver com assessoria, então, beleza. O que eu tenho que falar com o outro? E tem aqueles que não querem contato de jeito nenhum? Eu acho que é democrático isso, né, o cara recusar o contato de um determinado parlamentar. Ou isso acontece ou não? Eu nunca vi, mas eu acho que deve acontecer quando há rixa pessoal. Entendi. Muitas vezes, rixa pessoal, acho que é uma coisa tão boba, cara. Tipo, às vezes, sei lá, aconteceu uma divergência num determinado projeto de lei, e aí o cara não gostou da resposta, e aí, ah, não falo mais com esse cara, entendeu? Aí trava uma parada, assim, completamente. Será que acontece? Olha, eu não colocaria minha mão no fogo, porque isso não acontece. Mas, assim, eu vejo mais uma... Tipo, de conversar, mas ao invés de nós conversarmos essa semana, vamos conversar daqui duas semanas. Aí eu vou pensar por mais três. E no final, ah, tá bom, sabe? Eu vejo mais isso do que uma briga declarada. Porque você se recusar, né, a conversar com alguém é uma briga declarada. Isso. E às vezes até é ruim, né? Porque às vezes pode tornar isso público, né? E a pessoa assim, pô, mas o cara não quer fazer o seu trabalho, suas atividades e tudo? Então a pessoa não declara, né? Mas, na verdade... Mas, geralmente, não há, porque... Pensa também, né? Assim, se ele passar a fazer isso com as pessoas, as pessoas vão passar a fazer isso com ele. Exatamente. Então, não... Você não pode fechar portas. Entendeu? A questão do... Não vamos rejeitar os projetos. Vamos demorar para aprovar e aprovar ele esvaziado. Entendi. Aprovar esvaziado seria você retirar pontos importantes ali de dentro. É, vamos trocar obrigatoriedade por... Permissão. É, dá uma maciada ali, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.